Olá pessoal, tudo jóia? Estou iniciando hoje uma série de vídeos sobre a leitura de partitura para o violão. Nós vamos fazer isso de uma forma gradual, começando com as notas da primeira corda, depois na segunda e na sequência na terceira. Reparem que existe uma maneira interessante de posicionar os nossos dedos. Eu vou deixar ali uma anotação sobre a digitação, qual dedo utilizar para pressionar as notas com a mão esquerda e para tocar com a mão direita. Para a mão esquerda utilizaremos o número 1, 2, 3 e 4. Para os dedos indicador, médio, anelar e o dedinho, respectivamente. Para a mão direita nós vamos utilizar P, polegar, I, indicador, M, médio e A, anelar. Vamos começar com a primeira corda, notas Mi, Fá e Sol. e, aspas Mi, Fá e Sol. . 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 Legal Agora vamos para a segunda corda Notas Si, Dó e Ré Notas Si, Dó e Ré Na terceira corda nós vamos tocar duas notas Nota Sol e a nota Lá 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 É isso pessoal, por hoje é só. Pratique junto comigo, junto com o vídeo e deixe seus comentários aqui no vídeo. Me conta como é que está sendo essa experiência para você. No próximo vídeo tem mais. Até lá!